Bom, estamos de volta no nosso próximo jogo é esse aqui. Vamos lá né. Expansão total da tela. Ok. É tipo um Pac-Man. É o jogo da Linux. Parece um jogo da Linux. Que merda cara. Joga mais uma pra ver como é que é. Vamos lá. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí